Transcensão Online Regras de empenhamento? Armas liberadas Pronto Dez segundos Porta Vai 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 Fica alerta Em porto 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 A temperatura da superfície É 180 negativo Temos que ir Ripper, Scars em solo Copiado por 1 A exerção é uma queda vertical. Vinte e três metros ao norte. Copiado. A caminho. Rastanhando dois alvos à parede. Impulso para baixo eliminado. Sipes, na dianteira. 1-1 para Reaper. Atiradores do SDF na AO. Tropas em contato. Copiado. Repassarei. Desligo. Vamos tentar chegar na arma antes deles. Foi eliminado. Ponto de entrada 30 metros à frente. Sigam andando. Reaper, estamos chegando no ponto de entrada. Aviso. Encontramos significativa presença do SDF. Avisão térmica indica atividade na sua profundidade e inclinação. Aterposição. Voltar. Vai! Avancem. Cuidado com o topo. Acabaram de ser de paredes. O SDF quer armas. Não transformei. Vários alvos. Hora é de se molhar. Enviando perseguidores. Cuidado. Estamos sendo atacados. Perseguidor! Perseguidor! Direita limpa. Dispersar. Nossa arma está no arsenal, meio quilômetro à frente. Espaço restrito. Assustem suas vidas. Acha que ouviram a explosão? Suponho que sim. Vamos dar boas-vindas adequadas, então. Segurança da UNF-A reconhecidas. Boas-vindas à PID de Europa. Antigravitacional. Piado. Eliminados. Avancem. Preciso de reforços. Na minha localização. Atenção ao redor. Ripper, aqui é 1-1. Estamos na PID. Copiado. O SDF está quase dentro. A Operação Ryan não pode ser um sucesso. Assim que ela estiver segura, poderem ativar a sequência de autodestruição. Copiado. Atirem! Vamos continuar. Vamos continuar. Fiquem alertas. Não está limpo ainda. Vamos lá para dentro agora. Fogo nele. Alvo já para queijo. O 1 está sem tempo e quase sem combustível. Qual o seu status? O mando para o alvo agora. Extração em seis minutos. Desligo. A arma está do outro lado. Chegamos ante-esteiras. Sipes, vai. Tudo limpo. É isso aí. Eu estou vendo o copo. Ripper, estamos dentro. Vamos tentar chegar na arma. Copiado 1. Arma no cofre. Depois de pegarmos, iniciarei a sequência de autodestruição. Prontosco. Prepare-se, Sipes. Nós vamos precisar. Aqui. Poder no compacto. A operação Ryan estava atrás disso? Estamos saindo. Confirmando ordem para executar autodestruição. Você não terá muito tempo ou aconselho que vá para a extração agora. Aviso. Há mais de 50 unidades do STF a caminho entre infantaria e máquinas. Você precisa sair daí agora. Copiado. Estamos indo. Nos vemos em cinco. Olha o tempo. Vamos logo. Atenção. A onda de instruição ativada. Todos os funcionários devem... Atira! Ah, merda! Saib! Sipes! Ative esse sujeito espei! Aíden em cumprius! Olha! Sofre. Tchau, tchau. 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 Aguente! Oxigênio esgotado. Oxigênio esgotado. Sim. Precisamos de ar. Indo aí. Pegue ele. Ele precisa de ar. Só mais um pouco, soldado. Você veio com quantos? Só esses. E aquela nave que nós derrubamos? Meus homens precisam de médico. Você se importa com eles? Acautela a pé do julgamento. É por isso que você não vai vencer. Tchau. Este lugar... não é mais seu. Oxigênio esgotado. Matei ele. Economizem, Paulo. Tchau. 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 Tchau.